Nossa, meu Deus, meu Deus. É 20 horas, 10 horas. Olha. Entrar pra fazer almoçar. Enquanto tá quente, porque eu não vou esquentar mais, não. Você gosta? Vamos pôr o aparelho, vem aqui, ó. Tchau, tchau. Muito bom. O quê? O quê? Muito bom o quê? Tá bom, ficou bom. O quê? Ontem o seu avô não conseguiu colocar. Não conseguiu? Mas você falou pra mim que você colocava? Eu colocava, mas que hora que eu não coloco? Pega a comida e vai comer, né? Daqui a pouco tá tudo frio. Não vou esquentar, não. Já fez o que eu tinha que fazer. Agora eu vou pra cama. Você não pode sair? Oi? Vai, já saiu. Eu não posso. Não tem arroz, não tem arroz. Ó. Não tem arroz. Ovô, ovô. Eu vou almoçar lá em casa. Eu. Ele gosta de comer as coisas que ele pode. Deixa eu falar uma outra coisa pra você. Fiquem abertos pra você. Escolher alguém pra vir te ajudar. Pra ter alguém aqui. Você pode escolher, tá? Estou vendo. Com o outro, mas não. Tá bom. Então fica em aberto, tá? Tá. Tá aberto. Pros seguidores entender que... Tá aberto. Tá em aberto. Já falei isso umas 500 vezes pra ver. Se é que não falou de mais de 500. Já falei. É, tá vendo? Ela sabe disso, né? Ó, o vô. Ah, o vô vai comer bastante. Tem umas perninhas ali, né? Tá uma delícia. O vô, o vô. Olha essa carne. Olha essa carne. Olha que delícia. Hum. Ai, mãe do céu. Ai, mãe do céu. Olha. Carne boa, vô. Olha, comendo bem. Graças a Deus, hein, vó. Se não é a vó também cozinhar essas coisas gostosas. Tá bom. E agora olha lá na mesa, lá. Mandioquinha frita. Toma o vó também. Meu Deus do céu. Peraí, vô. Peraí. Peraí, vô. Deixa aí. Já jogou o bolo lá? Não sei não, né? Puxa o prato de mandioca aqui. Pra jogar, vai pra o pú. Aí, pronto. Remédio aqui. Deixa eu ver se tem uma limonada aqui feita. E leite? Que eu tô vendo acabar a caixinha, abrindo caixinha de novo. Quem tá tomando leite? Conta pra gente aí. E repito. Pra mim, tomar própolis tem que ser com leite. Tá, tem leite de amêndoas, não tem? É o que eu tô falando. Depois vai dar tosse de novo e sua tosse melhorou muito. Você voltou a tomar leite. Não, vó. Cinco médicos te falou sobre sua tosse e o leite. A sua tosse é em prol do leite. Então, depois... Não adianta falar, eu tô com tosse. Eu vou começar a comprar leite. Não, não pode leite. Você não pode leite, vó. É alérgica. Sempre tomei. Sempre teve tosse. Não, senhor. Vó, escuta. Vó. Essa tosse aí é do problema que eu tenho no pulmão. Vó. De tanta pneumonia que eu tive. Tá. Os cinco médicos falaram pra você. Não, não é assim. Não, ó. Os cinco médicos falaram pra você. Do leite. Você parou de tomar leite. Você melhorou em um mês. Você melhorou. Não teve mais tosse. Agora eu tô vendo um monte de caixinha de leite sendo aberta. Vó, isso daí não é leite. Isso daí é uma porcaria. É um veneno pra saúde. Eu vou pegar leite puro agora. Vó. Eu vou pegar leite puro. Tô falando, vó. Porque eu não quero ver você ruim. Mas. 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 Também tem que ser feita. Não, né, gente? A gente viu o tanto que você melhorou sem o leite, viu? Ovô. Tá uma delícia. Tá bom. Eu falei com o Maurício. Maurício, você vai almoçar aí? Eu queria comer uma mandioquinha, mas não posso, não. Um pedacinho só. Nossa, não posso, não. Esse bolo acabou de comprar quentinho. Nossa, deve estar uma delícia também, hein? Meu Deus. Eu não resisto. Olha. Olha, fofinho. Nossa, sim. Ui. É que a Michelle falou que vinha fazer. O menino que vinha fazer nós. E eu não sei se eu vou hoje ou amanhã. Então, eu falei, eu vou comprar o bolo, porque eu não tô com coragem de fazer. Olha que delícia. Não tá gostoso? Fofinho. Tá. Uma delícia. Esse bolo aqui, pessoal, a gente encontra na panificadora da praça, aqui em Rincão. Pensa, olha. Um bolo fofinho. Pena que eu não posso comer. Porque quando eu podia, eu comia metade desse bolo sozinho. Pode comer. Não, é, eu tô me reeducando alimentar, porque eu comia muito rápido, eu não mastigava. Comia igual um animal. Igual um leão que vê a carne lá, assim, sabe? Eu ia igual um leão. Pra comer um leão, pra trabalhar um gatinho. Ovô, a mandioca tá uma delícia. Tá boa, meu. Tá boa, não tá? Ah, eu queria. Ainda mais essa bem fritinha, assim, ó. Hum, meu Deus. Vamos ver assim, bem. Não posso. Não posso. Você tá mesmo afim de... Não posso. Ficar um... Não, não pode. Atrapalha. Aí depois, vai começar a juntar a pelanca pra todo lado. Coitado do cê, vai, ô. Sai pra lá, ô. Sai pra lá, ô. Sai pra lá, ô, chikungunha. Sai daqui, ô, zica. Se você emagrecer bastante, assim, de repente... Fica aquelas... Fia. Aquelas pelancas. Ô, bebê. Você não sabe de nada da missa um terço. Enquanto você tá vindo com a farinha, eu tô com o bolo pronto. Pelanco o quê, meu? Você não sabe da missa um terço. Depois você vai ver. Então, aquelas... Ó, 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 dá uma olhada. Que nem meu braço. Ó, aperta aqui pra você ver a gordura. Ó, senão. Ó, aperta aqui pra você ver a gordura. Aperta. A gordura aí. Aí, ó. Ó. Isso aí vai ter nenhum dói. É. Rapaz, eu tô pegando firme em tudo. Tô fazendo tudo certinho. Alimentação, academia. Academia eu não posso pegar pesado, mas faço bastante aeróbico, ó. Caminhada, bicicleta lá. Você vai ver como é que eu vou ficar em 2050. 2050 eu não vou ver, não. 2050 eu não vou ver. Nossa, 2050 tem chão, hein? Ih, só dá até aqui 30 anos, só. Tem chão, 30 anos. Já passou 30 da minha vida? Hã? Em 2000 eu não tenho mais. Ô, vó, agora eu cheguei na casa dos 30. É nessa casa que tudo muda. Sabe? 30, 40. Não, mas dos 30 aos 40 vai ser, assim, um dos melhores momentos da minha vida. Dos 30 aos 40. Vai ser aonde eu vou poder dar o meu melhor de mim pra fazer tudo. Lá nos 40 eu vou pisar um pouco no freio. Começa a vir as dores, começa a vir as... Tá louca, acho. O traumatismo. Tá maluca? Com 30 anos você já tava desse jeito, acabada? Tá louca. Eu não, só que eu, quando eu era criança, na minha juventude, eu comia coisas boas, puras. Agora, hoje em dia, a mulher cada só come tranqueira. É. Aqueles lanches cheios daquelas coiseiras, daqueles tecinhos defumados, daquelas coisas que aquilo lá faz um bem pra saúde. Nossa senhora. Que nossa senhora. É, então, quer dizer que hoje a criançada não vai ser que nem a gente. Que a gente que nem eu, faz o que? Não faz 10 anos que eu comecei a ficar ruim. Faz bem menos de 10. Eu tinha 70 e tantos anos já, eu ainda dava conta do recado. É mesmo? Não é? Mas, os que vem vindo aí, e meu filho, quando chega a 40, eles estão aqui pedindo arreio. Pedindo arreio, né? Eu sei como é que é. Eu já tô pedindo arreio. Em 30. Mas, ó, depois do 30, aí vem 40, 30, 50, 60, 70, 80. Meu Deus. Meu Deus. É 40. Tá louco. Aí não dá, não. Aguenta. Aguenta firme. Aguenta firme e nos entra. Então, eu falei pra uma vez. Pessoal, é isso aí. Feriado. Feriadão. Não, mãe. Não vamos sair, não. Aí, ó. Agora tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Feriadão. Feriadão. Graças a Deus, tudo bem. Eu vou pra cama. O vô, a vó, tá bem, graças a Deus. Eu vou lá arrumar o meu almoço. Arrumar o meu almoço, porque eu tô com fome. Ó, eu vou lá arrumar o meu almoço. Tá bom? O que você tá comendo? Mais tarde eu volto. Tá bom. Eu não posso ficar falando, porque, assim, as pessoas, elas não podem ser influenciadas pelo que eu tô comendo. Porque eu tô comendo coisas diferentes, mas eu tô tomando suplementação e estou tendo acompanhamento médico junto também com tratamentos estéticos. Então, assim, é um conjunto de coisas. Até mesmo acupuntura. Até mesmo mexendo na parte da ansiedade, sabe? Então, é um conjunto de coisas que levam ao resultado. Muitas pessoas estão perguntando, o que você tá comendo? O que você tá comendo? O que você come? E eu não posso falar isso pras pessoas e influenciar a pessoa a comer igual eu e depois ter um problema na saúde dela. Principalmente porque é de caso a caso. É emagrecendo o trabalho ela como pessoal individual. Eu mesmo não posso comer peixe. Então, eu não posso comer peixe. Então, assim, uma hora você vai ficar sabendo que eu tô comendo.